O Augusto, mas eu estudei no... Zé Augusto, nem vou falar, agora já estou gravando, não vou falar nada. Não posso, estou gravando agora. Agora eu não posso, já estou gravando, não posso nem falar o que eu ia falar. Mas... É passado! É passado! É passado! Agora é computador! Pode ser, mas eu vou falar. Boa! A gente mora lá no Ceará. A gente mora longe. Gente! Oi! Bom, eu quero abrir o meu, porque eu abrindo... Já estava, eu tirei, mas eu quero trocar as cores aqui. Deixa eu ver se é nesse, peraí. Não é nesse aqui, não. Nós falamos em oração o quê? Condicional? Então, estamos nela. Vai para a página. Hã? Gente, vocês acreditam que eu não consigo enxergar nada, Messia? Eu não consigo enxergar a marca. Vem aí para mim. De nada. De nada. Vamos lá. Depois eu vou subir mais um pouquinho para vocês copiarem o exemplo, tá? Pessoal de casa, abre o fone. Preciso saber se está tudo ok. Tá. Agora tá. Vamos lá. Ver se vocês conseguiram copiar o exemplo. A hora passa rápido, que depois já tá na hora de liberar vocês. uma vez. Helen, bota ponto final em tudo para mim. Por favor. Ponto final em tudo, mocinha. Vou descer mais um pouquinho, tá? Ai, 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 ai. Ai, ai. Sai. Vocês sabem aqui na gravagem. Quem? Quem? Quem é meu amigo? Arthur é o quê? Ah, ele é mesmo, é um gatinho Qual o problema? Arthur, Arthur cortou o cabelo Ele é um gatinho, sim Bom, vamos lá Gente, eu na idade de vocês, eu namorava muito Ah, gostei É, porque hoje já está difícil, né? Vamos lá Vou subir mais um pouquinho, tá? Vamos lá Ih, subiu demais, espera aí Ah, não De novo, não Bom, olha só Vamos estudar agora Vou deixar a conversa agora de lado Vamos lá Eu quero agora a minha oração Ver se vocês botaram tudo Cortei a oração Acabou Condicional, tá? Primeira oração Rapaz passará no vestibular Segunda oração Vamos pegar o caderno, gente Vamos terminar nossas orações Mas não é só condicional, tem mais Segunda oração Se estudar muito Primeira oração O rapaz passará no vestibular Com que, é, é, é Da onde eu puxei esse assunto Ele só vai passar Se ele estudar Se ele não estudar Ele não passa Então é uma condição O rapaz passará no vestibular Caso ele estude É uma condição pra ele estudar Ele só vai passar se estudar Se ele não estudar Não consegue realizar seus sonhos Então é uma condicional É uma oração condicional Então, por favor Coloquem pra mim Primeira oração Como eu vou botar aqui Eu quero fonte aqui Porque eu quero botar em preto Agora vai Mas como o mouse não está obedecendo muito Ele não está obedecendo muito Está meio durinho Vamos lá Eu vou colocar em preto Ok Agora eu vou classificar a oração, tá? Vamos lá Primeira oração Não está obedecendo não Primeira oração Vamos colocar Já que o sujeito rapaz Está na primeira oração A conjunção está na segunda Olha só Não dá pra falar junto comigo Eu acho que o som de vocês Sai aqui Eles conseguem aprender E vocês vão ficar sem aprender Estão na sala Estão falando mais alto Que outra coisa Vamos lá Oração Principal Principal Sabe como a gente faz disciplina Eu ainda libero vocês Um pouquinho mais cedo hoje Se não ficarem com disciplina Vão ficar até a hora do sinal Que isso Que isso Que isso Que isso Digo eu Oração Uma matéria dessa Que você tem que ter no caderno Quando eu começar a explicar Ah, professora Eu não sabia Se não prestar atenção Oração Isso também é complicado, hein? Vocês perceberem Que a matéria do oitavo Vem dizer Quase todas elas São complicadas Oração subordinada 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 Adverbial Condicional Eu preciso das conjunções Condicionais Eu tenho A menos que Desde que Com quanto Mas não se prendam As conjunções Porque eu tenho Outras orações Que mantêm As mesmas conjunções E qual vai ser o problema? Vou repetir Ah, mas peraí Olha só Ainda que Também não pode aparecer Pode aparecer em outra Mesmo que Desde que Posto que Gente Muitas vezes Aparece na concessiva Na condicional Aparece na temporal Então O que a gente tem que fazer É sentir a oração, tá? Então A primeira oração Já está aqui A oração principal E a segunda oração Eu tenho A oração Adverbial Condicional Ok? Então Eu estou em que Número de orações? Agora Eu estou na oração Condicional Agora Eu vou Para a próxima Qual é a quarta? Qual é a quinta? Com o C Agora Eu quero Conformativa Essa qual é? É a quarta A primeira foi causal A segunda Comparativa A terceira Concessiva E condicional Agora é a quinta Quinta Agora é a quinta oração É oração Subordinada Adverbial Adverbial Agora eu tenho A conformativa E vamos colocar também A função do como, tá? Vamos lá Eu quero a conformativa agora Exprime Exprime Adequação Ou conformidade Exprime Adequação Com conformidade Com conformidade Ou conformidade Em relação Ao verbo da oração Ao verbo Da oração Principal Ó Continuando Na mesma linha Vem introduzida Bem introduzida Subordinativas Subordinativas É porque você dá um espaço Você pula a linha aqui O espaço dele Tá muito grande É, tem que botar aqui Tem que Ah, só que a gente Tá em aula Não dá muito tempo De ficar mexendo Em computador Não, você perde muito tempo Oração subordinada Adverbial Conformativa Exprime Adequação Ou conformidade Em relação Ao verbo Da oração Ok Deixa a colega terminar Aí quando eu botei Da oração Cadê a palavra principal? Deve estar ali embaixo Né? Olha lá Vou bater Vai descer de novo Tá vendo? É, peraí Vou subir muito aqui É que tá precisando Pronto Em relação ao verbo Da oração principal Tem que mexer no espaço Tem que mexer em tudo No computador Não dá pra mexer não É mais em aula Posso? Posso Aí vem Principal, né? Então eu coloquei Aqui pra vocês Ó Vem introduzida Pelas conjunções Subordinativas Agora Conformativas Agora vou colocar as nossas conjunções São poucas Essa aqui Conforme Eu tenho conforme Eu tenho como Eu tenho como Que é igual a conforme Vou fechar Vou botar segundo De consoante E agora vou colocar um exemplo Se eu não descer muito Vamos lá Vou colocar um exemplo Por exemplo Eu vou colocar dia Vermelho Houve treino Houve treino Houve treino O livro de vocês Tem quatro E eu tô acrescentando No caderno O final Quem abriu a porta aí? Hã? Foi alguém Não Alguém Eu não sei O treino Houve treino Durante o final De semana Peraí Deixa eu botar aqui Final de semana Conforme Conforme Também não conheço não No caderno É o yourself É o seu Se o seu Depois O seu Conforme o combinado, pronto. O espaço saiu grande, porque eu tenho que botar... Deixa eu subir mais um pouquinho. Se eu colocar não botar em justificar, o espaço diminui, quer ver? Oh, gente, olha só. Vamos lá. Pronto. Deixa assim sim justificar. Vou dividir a oração, tá? Está faltando mais uma ainda consecutiva. Que é a sexta. Houve treino durante o final de semana. Vou cortar a oração. Gente, estão falando... Olha, eu estava dando aula na turma aqui, 8-2. Sinceramente. O falatório aqui estava muito grande. Não está toda a gente em sala. Lá, quando eles falam também que atrapalham, eu fecho a porta. Como foi fechado agora, agora pode até abrir, não tem mais turma nenhuma aí. Pode até abrir, não tem turma mais nenhuma. Mas, sinceramente... Oi? Oi? Fala de novo. Ah, ela quer histórias. Não, deixa eu contar quando eu fechar o fone aqui e a câmera, como o Carlos me fez. Eu ia contar uma, mas eu não pude contar porque eu já tinha aberto aqui, né? Mas o pessoal de casa só vai saber o dia que estiverem presentes. Oi, amor. Oi, amor. Eu acho que é a primeira oração. Vocês esqueceram que nem são o pessoal online que está na escuta. Todo mundo. Então. É verdade, tia, que é o microfone. Fala de novo. Não, o que eu vou delegar? Agora eu não posso. Ah, tá. Vamos lá, oração. Qual é a minha oração principal aqui? É a primeira ou a segunda? A primeira. Obrigada. Você é a principal, né? Você fez aqui? Ela mesmo. Não. Não, é o que é a oração? É a oração principal? É a oração que carrega o sujeito com ele para nos trazer... Quando ele nos traz o sujeito, ele já ouve treino durante o final de semana. Quem ouve durante o final de semana? Ah, peraí, mas o verbo. Existiu treino? Existe treino durante o final de semana? Então, preste atenção. Houve o quê? Treino durante o final de semana. Está no lugar de existir? O verbo haver é impessoal, não tem sujeito. Mas passa para o verbo que ele está agindo nesse momento. É o existir. Verbo haver no lugar de existir. O objeto direto aqui do verbo haver é sujeito do existir. Quem existe ou o que existe no final de semana? Treino. Treino. Então, eu tenho que prestar atenção sempre nas perguntas que a gente faz, tá? Então, vamos lá. Aí você diz assim, a oração principal é sempre a primeira? Não. Eu dei um exemplo ainda há pouco em que a oração principal não era a primeira. Era o quê? Era a segunda. Então, a oração principal, vou colocar aqui do lado, tá? Houve treino. Treino durante o final de semana. Aí vem a segunda oração. Ô, Renan, a primeira oração, geralmente em base, quando você pega uma oração, se ela não tem conjunção, ela vai ser sempre a principal nas subordinadas. Mas só que você tem que analisar com calma. Porque vamos supor que você tenha duas orações sem conjunção dentro das subordinadas. Você vai copiar com o principal, uma completando o sentido da outra. Isso tudo eu vou ter que botar pra vocês. Ou você pode ter uma coordenada junto com a adverbial. É complicado, mas a gente tem que trabalhar essa hipótese, tá? Então, eu coloquei a primeira oração. Vou pegar a primeira, porque ela não tem conjunção. Tem sujeito? Tem. Agora eu vou pegar a segunda oração. Se tiver conjunção, eu não posso chamar de principal, tá? Segunda. Ah, se tiver conjunção, não é principal. Não posso chamar de principal. As orações principais não trazem conjunção com elas. Não pode trazer. Entendeu? Vamos lá. Segunda. Vai ser oração. Eu vou botar um relógio. Relógio em... Renan. Por exemplo. É isso aí. Renan, olha só. Vem cá. Teve uma aula. Antes de você ir pra aula online, que você teve uma aula que você saiu daqui, eu marquei. Em determinado horário. Só voltou quase no final da aula. Tanto que eu falei, tava até a... Eu perguntei a pessoal da sala. Acho que a Vitória tava na sala. Acho que a Vitória estava. Eu perguntei, gente, cadê Renan? Renan sumiu. Quase que eu liguei pro teu celular, mas você tá sem celular, né? Quase que eu liguei pro teu celular pra saber se a Tia Fátima ia te encontrar. Eu não tenho um... Você que pensa que eu não tenho. Ele sumiu naquele dia. Hoje eu te liguei pra você? Tem. Agora tem o meu? É porque o pessoal da Oito 2 também tem... Alguns são amigos de vocês. Eu não tenho um nem mais. E um... Ah, não tenho um... E um se comunica com o outro. E lá nós temos... Lá eles têm um grupo. E eu dei mensagem pra algumas... Mas a Renan é fácil. Elas botam no grupo. Vamos lá. Oração subordinada. Por isso que é chato, né? Ele fazer tanta amizade assim. Adverbial. Subordinada. Adverbial. Agora eu tenho... É conformativa. Conforme. Olha a minha conjunção aqui, ó. Vou botar em negrito, ó. Fala de novo. Espera um pouquinho. Conformativa. Está conformativa no quadro pra vocês. Querem que eu desça um pouquinho? Querem que eu suba um pouquinho? Ou tá ok? Fala de novo, Arthur. Tá, Augusto. Pessoal de casa, tudo bem? Agora tem que ficar perguntando aí. Pra eles falarem pelo menos alguma coisa. Se não... Ah, ok. Se não, eu vou pensar que eu estou online de novo e não estou. Bom, dei pra vocês quantas orações vão ser? Três. Não foi isso que eu fiz? Falta agora só uma com F, que é final. Uma com P, que é proporcional. E uma com T, que é temporal. Então, faltam três orações ainda. Fala, Ellen. Pode. Então, preste atenção. Agora, eu vou botar a função do como. O como, ele tem três funções. Presta atenção. Vou descer aqui, ó. Vou colocar a função do como, tá? Vou botar a observação. Observação. Você vai acabar confundindo o seguinte. O como ele pode ser conformativo. O como pode ser causal. O como pode ser conformativo, causa e o que mais? Comparação. Aí diz assim, professora, até a professora esquece um pouquinho, né? Eu já saí com o objetivo de dar a função dos três comos, mas eu falei, esqueci do comparativo. E é o mais fácil. Mas é porque a gente vai falando rápido. Vamos lá. Tia, Tia. Oi. Que horas vocês pequenininhas? Que horas eu vou? Que horas pequenas? Pequenininhas. Ah, daqui a pouco começa o desespero online, né? É bem de 40. Aí. Quando foi meio dia e 40, por aí, 41, 42, eu libero vocês. Aí eles já estão queridos. É, porque não. Entrar aqui, não. Porque o Tia tem que esterilizar a sala. É, tem que esterilizar. E dá para receber a gente que faz isso. Tia, então, libera a gente em 45, aí tem que ficar com a gente que faz isso. É? Sim, senhor, chefe. Só manda. Obrigada. Só deu, ó. Sim, senhor, chefe. Gabriel, você deu a ordem, vai funcionar. Sim, pode. Vamos lá. É, eu pedi para o soltar meio de 40, mas depois que eu desço do como, que na próxima aula nós temos. É, proporcional, final e temporal. Só três orações para encerrar. Revisão e perguntas sobre a matéria e explicação, ok? Então, fala de novo. Fala de novo. Renan, com essa máscara. É horrível isso aqui no ouvido. Vocês me escutam, mas eu não consigo ouvir vocês direito. Fica difícil, Renan. Você estava falando também, não estou ouvindo, né? Está bom, não tem nada. Vamos lá. A conjunção. Agora, eu vou destacar, tá? Vou botar entre aspas. É para destacar, hein? Como pode ter mais de uma classificação. São três classificações, tá? De acordo com o sentido. Pronto. Ah, eu também não aguento mais digitar, então. Interessante, né? É interessante. É engraçado, né? O aluno é preguiçoso. Obrigada. A gente sempre faz o minha fã de escrever. A gente não pode falar. Com um monte de matéria. Mas, escuta, vocês, se no ensino fundamental já estão assim, quando chegar no ensino médico, aumentou o número de matérias, quando chegar a nível universitário, caramba, vocês vão querer amarrar o braço para não sair do lugar. Ah, vai. Você sabe que eu fiz as contas? Quantos anos de estudo nós precisamos para conseguir algo na vida? Se você contar... Eu não estou contando do jardim, não, tá? Se você contar da primeira série, ou da alfabetização, até o quinto ano, do quinto ano até o nono, do nono ano, você vai contar mais três anos de ensino médio. Faz um somatório aí, aí você vai para a faculdade. Mais quatro anos, ou cinco, ou seis, dependendo da faculdade que você vai fazer. Depois, mais dois de pós. Olha quantos anos você tem aí das costas de estudo. É, aí você faz o quê? Você levou uma vida, bem, dizer, só estudando. Bom, mas é. Vamos lá. Se vocês fizerem, até o pessoal de casa, fizer um levantamento de quanto tempo vocês levam estudando, tem que dar valor. Tem que dar o valor, porque a gente passa muito tempo mesmo estudando. Vamos lá. Eu vou colocar igual a porquê. Agora, Renan, preste atenção. Isso aqui é uma conjunção. subordinativa. Causal. Ai, gente, comemora... Ah, não pode. Comemora quarta-feira que vem. Não, comemora o aniversário dela quarta-feira que vem, para que eu possa comemorar desse bônus. Estou brincando. Subordinativa. Subordinativa. Causal. Ai, Renan, parece que você está radiando o jogo. Gente, pessoal de casa, faça a Renan voltar online. Renan, Renan fala demais. Parece que está radiando o jogo. Vamos lá. Mais um como, tá? Mas eu estou deixando ele falar, porque na hora que eu começar a explicação de toda a matéria, Renan não vai poder falar mais nada. Vai ficar quietinho. Oi, amor. Vou parar no como. São três como. É. Três como? É. Essa aqui eu vou chamar de conjunção. Gente, por favor, antes de falar, leiam, por favor, o que está escrito. Vou chamar de conjunção. É subordinativa comparativa. Vou fechar, tá? Outro? Não, tem mais um. Tem mais um. Eu vou chamar de conjunção. Só. Falei três. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tenho que ter que falar só. 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 Ô, turma curiosa. Já até esqueci. Bom, vamos ao terceiro como. Essa é a função do como, tá? É a função. Agora, eu vou colocar o como. Oi. Meu amor, eu coloquei ponto e vírgula, porque eu estou dando sequência. Eu não acabei. É uma palavra mostrando vários itens. Ela pode ser vários itens. Então, quando você vai relacionar alguma coisa assim. Olha só, mamãe pode chegar e dizer assim. Faz essa lista de comba para mim. Aí, bota arroz, feijão, um embaixo do outro. Você vai, como você continua a lista, você bota um ponto e vírgula. É porque a gente quase não está usando mais ponto e vírgula, né? Mas numa sequência de matéria, se eu preciso. Quando chega na última, você coloca um ponto final. E aí, você encerrou a sua sequência. Tá? Então, vamos ao último como. É conforme. Conforme. Corresponde à conjunção conformativa. Aí, eu vou botar aqui, ó. Pode ser qualquer conjunção conformativa, tá? Mas você pode botar conforme no lugar do como. Ele encaixa certinho. Senão, não é conformativa. Eu vou chamar de conjunção. Não. Eu vou te deixar de vir para casa? Não. Por que não? Pronto. Agora eu boto um ponto. É um vírgula, bota um ponto final. Agora, preste atenção. Não. Gente, já até esqueci o que eu ia falar. Só se você me repetir, quais são os três comos que eu tenho. Não estou entendendo nada. Não entendi nada. Não entendi nada. Não entendi nada. casa. Página. Olha, é um soneto. Não acabamos as orações ainda, mas já vou deixar para ser trabalhado. Nós somos figuras também. Mas é um soneto que entra dentro de redação para a gente. Já estou antecipando. Olha só. O assunto de redação, né? Já estou deixando a página que nós vamos trabalhar para vocês refletirem sobre o soneto poesia. Gente, me dá um minutinho. Eu só estou querendo a página. Já deu sinal? L foi igual página 44? Qual foi a página? A página que eu te dei. Hã? Olha só. Ô, Vitória. 71. Foi isso, não. Foi não. Foi o soneto que eu te dei. Soneto. Eu quero mais soneto, mas não é? Soneto. Mas é do livro 2. É do livro 2. Eu estou no livro 2. Não foi, não. É a página 44. Vê para mim. Olha só. Olha só. Não liberei ninguém, não, tá? Página 61. Vou tirar um ponto de casa na parte de redação que eu nem terminei. Ou algo... Não, você fez a 61. Você fez na folha. Eu quero que agora o pessoal de casa faça também. Olha só. Terminaram, né? Vou fechar aqui, tá? Presta atenção para casa, para vocês. Vou parar o compartilhamento. Mocinha. Vou tirar um pontinho de redação. Está merecendo. Coloquem para mim para casa. Olha só. Eu falei na 8.2 o seguinte. Vocês estão com poucos alunos em sala agora. Caso. A gente vai retornar, sim. Mas a disciplina vai ter que mudar. Quem gosta de falar vai ter que prender um pouquinho a língua. Quem gosta de silenciar vai ser melhor ainda. Por quê? Consegue aprender rapidinho. Olha só. Para casa. Só tenho na sexta aula. Páginas. 60 e 61. Eu só quero 60 e 61. Mas agora eu vou passar 60 a 61. 61 a 63. Pronto. 61 a 63. Agora, olha só. Tentem fazer. Eu posso escolher aqui alunos para ganhar nota. Para casa. Páginas. 61 a 63. Aí, valendo o pontinho. Bom, vamos lá. Como eu fiz da outra vez. Pronto. Vocês podem sair. 61 a 63. Bom descanso. Bom final de semana para vocês. Tchau, Regina. Oi. Fala, Aninha. Tchau. Espera aí. Deixa esse povo aqui para falar de falar, Ana. Fala, Aninha. Não, eu estou falando tchau. Tchau, meu amor. Tchau, minha linda. Eu chamei você de Rebeca e Rebeca de Ana. É mole? Mas já consertei o... A confusão já foi consertada. Fala, Júlia. Deixa a próxima aula. Já esqueci. Carmen já me levou à loucura. Não está aberta ainda. Está fecha? Despeço todo mundo. Está fecha? Obrigado.